Triste viver na solidão Que mais pra um pobre coração Que fala de ver passar sobre a mim a pra cá Triste viver na solidão Sad is to live in solitude Far from your tranquil altitude Sad is to know that no one ever can live on a dream That never can be, will never be Dreamer, wake up, wake up and see New beauties and narrow plain So high my heart can't bear the strain Ah, hope that starts when you pass by Only because of pain Sad is to live in solitude Sad is to live in solitude Triste beber uma soledade, na dor cruel de uma paixão. Triste saber que ninguém pode viver de alusão, que nunca vai ter conta, vai dor de um sonhador, que o que eu contar, sua beleza é uma velhão, de mais pra palma no coração. Que maravilha passar, sombra me mandatar, triste beber uma soledade, na dor soledade, na dor soledade. Já nasce, já fiz já te demais. Mais nasce, me casse, a tua caliça, já te já vai. Su, te, 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 ve, ve, te, que to pute, eu odeio. Su, te, 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 te Aplausos